O que é a TV digital? O que é o acesso da população a uma programação diferenciada e interativa? Deste projeto faz parte o operador da Rede Nacional de Rádio Difusão Pública Digital, que prevê uma plataforma única de transmissão e sistema digital pensada a partir de quatro Ds. Desenvolvimento, democracia, diversidade e digital. O projeto é composto por cinco multiplexes, onde se tem várias programações dentro de cada canal, sendo que quatro deles vão transmitir a programação em alta definição dos canais públicos, dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Hoje, o espaço que está reservado para os canais públicos encontra-se na faixa de 60 a 68 em UHF. O quinto multiplexe vai ser utilizado para serviços interativos, ou seja, tudo o que se faz na internet será possível fazer na TV sem que seja necessário ter uma banda larga. O conteúdo de todos esses canais vai trafegar no Centro de Distribuição Multiplataformas, que enviará o sinal para satélite para ser distribuído para diferentes plataformas, TVs por assinatura, parabólicas DTH e para sistema de TV digital terrestre. O sistema de TV digital terrestre é composto por 311 estações de transmissão, ETTs, localizadas em todas as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. Estas estações vão receber o sinal do satélite e fazer a transmissão de todo o conteúdo para a área de cobertura de cada estação, que pode variar de acordo com o tamanho do município. Nas regiões metropolitanas ou com grande adensamento populacional, utilizam-se as redes locais de frequência única, que são formadas por várias ETTs que operam em conjunto, aumentando a área de cobertura, a eficiência de transmissão, além de melhorar o uso do espectro de rádio frequência. O canal da cidadania do Ministério das Comunicações, que terá uma produção local de conteúdo, será gerado e inserido nas ETTs, para ser transmitido em conjunto com os outros multiplexes, compondo o sexto multiplexe. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa brasileiro de TV Digital. Um programa que vai permitir a qualquer pessoa acessar informações e serviços de governo por meio da televisão. E o projeto começa aqui em João Pessoa, com os primeiros testes do canal de serviços do governo federal. Moradores dos bairros de Mandacaru, Cristo Redentor, Colinas do Sul e Gramane, poderão experimentar os serviços oferecidos pela TV Digital Interativo. Para isso, uma caixinha foi ligada na televisão de 100 moradores desses bairros. Quer ver como funciona? Basta pegar esse controle remoto e apertar o botão colorido correspondente ao serviço que você precisa. Para saber se você tem direito a benefícios, como o Bolsa Família, aperte o botão azul do seu controle remoto. Lembrando que você só pode fazer esse teste aqui se você tiver mais de 65 anos de idade. Agora, se apareceu a carinha verde, então a carinha já deve estar sorrindo. Se está sorrindo, então é porque você tem direito, sim, ao benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo. Se você quer saber informações sobre trabalho e emprego, aperte o botão amarelo. E você, Dona Maria, você, seu José, você que é jovem, precisa ter capacitação para conseguir uma boa profissão. Então aperte o botão amarelo do seu controle remoto, que você vai ver onde tem uma vaga de curso para você. Se você precisa saber serviços sobre saúde, aperte o botão verde. Aqui ao meu lado, aparece a lista de programas do Ministério da Saúde. Escolha qual você quer informações movendo as flechinhas do controle remoto para cima ou para baixo. Ah, Jeremi, me ajuda aqui, como é que é? Mãe, agora tu escolhe um dos programas do Estado, do governo, que pode ser o da farmácia popular. E para saber os serviços do Banco do Brasil, aperte o botão vermelho. Quer experimentar? A partir de agora, o controle remoto é todo seu. É a TV pública trazendo inclusão digital para todos os brasileiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho